O técnico Eduardo Cudê, a Comissão Técnica do Internacional e o Departamento de Futebol Colorado tomaram uma medida para preservar um dos jogadores do elenco, mas o motivo não é ruim. Todos eles estão encantados com o futebol deste jogador e querem evitar um assédio grande da Europa neste momento. Nesse vídeo eu trago maiores detalhes sobre essa preservação e a medida que a direção está tomando até para esconder este jogador, de certa forma, da torcida, da imprensa e também do que pode vir pela frente para o meia Gabriel Carvalho. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Gência Porter e nesse conteúdo eu quero trazer detalhes e bastidores de como a direção do Internacional, Departamento de Futebol, Comissão Técnica e Eduardo Cudê estão encantados com o garoto Gabriel Carvalho e estão tentando, de certa forma, esconder o jogador. Eu vou contar mais bastidores sobre isso. Antes não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui e é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, a minha casa de apostas e que pode ser a sua também. KTO.com, que é onde a diversão acontece, tem muita Copa América rolando nesse final de semana, Eurocopa, jogos importantes também das duas competições e muito Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Inter em campo contra o Criciúma lá no Heriberto Rilse. Nos próximos vídeos eu vou dar a minha barbada também na KTO para vocês ganharem uma grana, tá? Fiquem ligados nos próximos conteúdos e código de dias no primeiro depósito para ganhar uma free bet. Gente, não é novidade que o Gabriel Carvalho é o grande ativo do Internacional que vem das categorias de base. É a grande expectativa de retorno técnico e financeiro para os próximos anos do Internacional. É a grande joia da base colorada neste momento e que já está muito bem integrado, é verdade, ao elenco profissional do Colorado. Vale a gente lembrar, o garoto tem apenas 16 anos. Fez a sua estreia algumas semanas atrás na derrota do Internacional para o Vitória em Salvador. O Inter estava perdendo para 1x0. Gabriel Carvalho entrou com 25x26 da segunda etapa na vaga do Charles Arangues e descolou uma bela assistência para um golaço do Wesley driblando o goleiro do Vitória. É verdade que o Inter acabou perdendo o jogo, mas muito se falou e se repercutiu a grande estreia do Gabriel Carvalho. 16 anos, 9 meses e 30 dias. O jogador mais jovem a estrear no elenco profissional do Internacional desde Alexandre Pato, que foi em novembro de 2006, naquela goleada de 4x1 sobre o Palmeiras. Ele estava, eu até tenho aqui anotado, tá? 17 anos, 2 meses e 24 dias. Tinha praticamente um ano a mais do que o Gabriel Carvalho quando o Alexandre Pato, que foi uma joia da base do Internacional, surgiu no profissional. Eu já falei aqui também para vocês, ele é nascido aqui em Porto Alegre, no bairro Bom Jesus, vem de uma origem muito humilde desde os 9 anos nas categorias de base do Internacional. Quase foi parar no rival, quase foi parar no Grêmio, eu contei isso num vídeo anterior aqui também do canal. E no ano passado ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Inter, quando completou 16 anos. É um contrato que vai até o fim de 2026 com uma multa recisória, tá? Na casa de 60 milhões de euros. A gente está falando de quase 350 milhões de reais só a multa recisória. Eu tenho tudo anotadinho aqui porque eu tenho falado do Gabriel Carvalho há muito tempo aqui no canal, antes dele sequer treinar no profissional. Eu já tinha falado sobre ele aqui também em alguns conteúdos, para quem é mais antigo aqui do canal vai lembrar. E eu tenho escutado, porque muito tem se debatido. Pô, Lucas, por que o Cudê não bota o Gabriel Carvalho? Por que ele não botou agora contra o Galo, que o Inter estava precisando de mais um meia ali, bota o Wesley Fincado no ataque, bota o garoto para cartear esse jogo junto com o Alan Patrick? Por que não colocaram o Gabriel Carvalho? Gente, primeira coisa. O Cudê, e essa informação de bastidor eu tenho, está tendo muita calma com o garoto, tá? Muita tranquilidade para não colocar todo o jogo, não ter... Vamos lá, ele tem 16 anos, gente. Ele está no colégio ainda. Ele não está nem no ensino médio, ele está no ensino fundamental ainda, indo para o ensino médio. É um garoto, tá? De 16 anos. A gente não pode esquecer disso. Claro que o Palmeiras está surgindo aí com diversos garotos de 16, 17 anos, 18, que já são vendidos e jogam. Só que é outro contexto. O Palmeiras tem diversos jogadores para isso. O Palmeiras vem de anos de títulos, enquanto o Inter está vivendo um jejum que incomoda todo o seu torcedor e o clube num todo. E a gente sabe disso. E é muito mais fácil de acabar queimando um garoto da base. Então o Cudê está tendo muita tranquilidade e muita cautela ao colocar o garoto, até para tentar não queimar ele de alguma forma perante o torcedor, que, cá entre nós, foi algo que aconteceu nas últimas temporadas com diversos garotos do Internacional. Bom, e aí a outra informação que eu ouvi no bastidor do Inter, e que é bem interessante, é de que o departamento de futebol, o técnico Eduardo Cudê e a sua comissão técnica, estão encantados com o que o garoto está fazendo nos treinamentos. É só um jogo, 20, 25 minutos dele em campo, uma baita assistência, mas que no dia a dia, nos treinamentos, o Gabriel Carvalho tem se destacado muito. Está todo mundo muito animado com o que esse garoto está apresentando no dia a dia, de qualidade mesmo. Qualidade técnica, intensidade, comprometimento também no dia a dia, porque é um garoto de 16 anos, não é fácil. Ele está inserido num elenco profissional em muitos jogadores experientes como o Internacional tem. Está todo mundo muito encantado com o que ele está apresentando nos treinos. E eu cheguei até a ouvir na concentração do Internacional, lá em Criciúma, antes do jogo contra o Galo, e aí eu quero trazer essa informação de bastidor aqui nesse vídeo para vocês, que eles estão até dosando e preservando o que é publicado sobre o Gabriel Carvalho. Por exemplo, o Inter publica diariamente durante seus treinos, quando tem atividades de finalização, os gols dos atletas, marca eles ali, eles acabam colocando também nas suas redes sociais. E aí eu ouvi de uma pessoa do Internacional que tinha alguns vídeos que era o Gabriel Carvalho arrebentando no treino, e aí essas pessoas viam e chegavam, ó, não publica esse vídeo aqui, não vamos publicar isso, vamos preservar o garoto, ele está fazendo absurdos aqui nos treinamentos, vamos preservar ele para não gerar toda essa expectativa que já se tem em cima do Gabriel Carvalho. E de certa forma, até preservar ele de um assédio que já existe do futebol europeu. Já tem-se falado de clubes da Inglaterra, de Manchester City, de Arsenal, de Benfica em Portugal, interessados e olhando. E é normal, né? Manda o olheiro para cá, olha um jogo, enfim, é super natural isso acontecer, tá? Entre mandar um olheiro para olhar o garoto porque quer ver o que ele pode apresentar, e fazer uma proposta, tentar uma contratação, tem um hiato enorme, tem uma diferença enorme. Não quer dizer que isso não vai acontecer, mas não é o que está acontecendo neste momento, pelo menos. Então, assim, o Inter está tentando dar uma preservada, controlar até o que é publicado e divulgado sobre o garoto para tentar blindar ele, porque sabe que ele tem 16 anos e tem um potencial enorme e não é à toa que está encantando a todos nos bastidores. Tu tem muita expectativa com o Gabriel Carvalho? Deixa a tua opinião aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.